Ah, virar pra mim, né? Olá, família! Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Paulo Vieira. Você está no X. Estou sabendo. E vamos fazer esse golzinho aqui só pra desejar a todos vocês um Feliz Natal. Que hoje é 25 de dezembro. Feliz Natal Marais. Muita saúde, muita paz e muita felicidade. Vamos dar uma exploradinha na área aqui. O solzinho está nascendo ali, ó. Não dá pra ver. Baixar a câmera aqui. Olha o raio do sol. É, hoje é 25 de dezembro. Chegou o Natal. Chegou o Natalzão, rapaz. Estou vendo um negócio aqui. Será que esse negócio está na minha frente aqui? Ah, estou fazendo uns prédinhos novos aqui, ó. Olha aí, ó. Fiz de prédinho novo. Engaço aqui, ó. É, Natalzão, rapaz. Chegou o Natal. É, Natalzão, rapaz. Chegou o Natal. Esse aqui é o primeiro voozinho. Que é 25. Vou colocar no modo cine aqui. Se passar ainda as do d'arese, aquele lado aqui. Está ventando bastante. Não era pra brincar. Acho que eu vou colocar a câmera dele pra frente assim, ó. Ó. Está que passa ali? Vou levantar aqui. Está que passa? Olha o vento como é que está aqui, ó. Só que esse aqui ali é resistente a vento, né? O vento pra ele. Os ventinhos assim não é muito problema, ó. Baixado aqui. Não é escuro. Ó. E o único que não dá para brincar bastante com ele Dá para brincar muito É, 2024 está chegando Que 2024 seja um ano Aprete muita saúde para a gente Muita paz É isso aí família, passei aqui Só foi esse vouzinho rápido mesmo aqui Mas para agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal Passa rápido o punhinho aqui Para agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal Que assistem os meus vídeos Passa aqui de novo Passou Ele é um drone gostoso de brincar Só que ele joga de lado Aventa abertou bastante Olha a ventaninha que está aqui Espera aí Olha a ventaninha que está aqui Olha isso Ai senhor Olha o bichinho gemalente Olha lá Mas é isso aí Não esqueça De se inscrever De deixar seu jóia De compartilhar Obrigado por fazer parte da família Estou Sabendo Com certeza Nos vemos na próxima Landing Landing Tchau, tchau.